Então vamos seguir aqui com a nossa aula, pessoal. A gente já tem aqui um projeto no Google Colab. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você já sabe o que é o Google Colab. Para quem não sabe, vou estar esclarecendo aqui. Uma plataforma da Google, criada pela Google, para pessoas que utilizam o Python, que mexem com ciência de dados, principalmente criação de inteligência artificial com a linguagem Python, utilizar ali nos seus projetos e rodar seus códigos nos servidores da Google. Então o Google disponibiliza aqui um poder de computação em uma plataforma para você rodar os seus códigos Python e fazer ali os seus projetos. Eu tenho o Python aqui na minha máquina, mas como a gente vai utilizar aqui o site do 2Scrape, eu já deixei preparado aqui, e também a biblioteca do BeautifulSoap 4 para recomendar aqui para vocês, eu já abri o Google Colab aqui, para a gente estar fazendo essa aula por aqui mesmo. Mas todo o código que eu vou estar escrevendo aqui, você pode escrever tranquilamente no PyCharm, no Visual Studio Code, e estar utilizando aí no seu computador. Beleza? Então vamos lá. A gente vai estar raspando os dados assim como a gente fez no vídeo do NETN, e obtendo esses dados para a gente poder fazer o que a gente quiser com eles. A vantagem disso é que você pode estar hoje basicamente raspando dados de qualquer site na internet, não todos, tá pessoal? Como eu já disse lá naquele vídeo, você tem que ver os sites que permitem isso. Mas dos que permitem, você pode estar extraindo basicamente os dados que você tiver interesse ali, catalogando numa planilha esses dados, tudo automático com Python, e estar vendendo para empresas, ou fazendo curadorias, ou análises sobre alguma coisa com esses dados. Isso é uma área que tem crescido bastante, principalmente depois dos avanços agora da inteligência artificial, e você pode estar utilizando isso a seu favor para a empresa de marketing, dentre várias outras coisas. Isso é só a ponta do iceberg do que a gente consegue fazer com a linguagem Python, tal qual com o JavaScript, que eu também vou estar trazendo aulas aqui para vocês. E eu já estou preparando um conteúdo sobre programação para você sair do zero em Python e chegar ali no nível suficiente para você fazer o que você quiser, tá pessoal? Então eu vou trazer esse conteúdo aqui no canal, eu já comecei a gravar algumas aulas e vai vir um vídeo completo aqui para vocês sobre isso. Se você ainda não sabe programar em Python, veja esse vídeo até o final, porque vai ser útil também para você ter um amplo conhecimento do que a gente consegue fazer com essa linguagem. E sem mais recados, vamos aqui para o vídeo. Bom, temos aqui o nosso projeto minimamente preparado no Google Collab, tá? Onde a gente vai utilizar o Beautiful Soup, tá? Então para você instalar, pip install beautiful soup 4, você vai copiar e colar ou no seu terminal ou então aqui no próprio Google Collab, eu já instalei, e também vai dar um pip install requests. A mesma coisa que está aqui, para o Beautiful Soup, você vai fazer pip install requests, assim como está escrito aqui, beleza? Eu já instalei essas bibliotecas e já importei aqui para a gente economizar tempo no nosso tutorial. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável, vou nomear aqui de página, tá? Sinal de igual para a gente atribuir. E vou colocar o request. Então a página, ela vai ter aqui o request usando o método get, tá? Então o que a gente está fazendo com isso aqui, com o request? O request, ele é uma biblioteca que a gente utiliza para lidar com chamadas API. Toda vez que a gente está acessando um site na internet, como eu já expliquei para vocês, vocês estão fazendo uma chamada API, que é pegando o conteúdo que está naquele site ali para o seu navegador, né? E tudo que tem nele que você vai interagir ali. Então aqui com o request, a gente está pegando todo o conteúdo HTML desse site aqui, books.toescript.com, que é um site próprio para fazer o webscrap, como eu já expliquei lá no vídeo do N8N para vocês, e que permite esse tipo de prática, tá pessoal? Não é todo tipo de site que permite, é bem importante a gente estar ressaltando isso aqui, beleza? Então vamos lá. A gente vai copiar aqui o site do toescript.com, tá? A gente copia aqui. O que a gente vai fazer? A gente cola aqui, tá? Eu vou tirar essa parte aqui do catalog, tá? Tirar isso aqui, ó, catalog. E vou deixar só o books.toescript.com. Tirar o barra também, tá? Então você pode copiar... Você pode copiar aqui, ó. Esse link aqui, tá? Vou estar deixando na descrição para vocês, que vai ficar mais fácil para você fazer o exercício. E colando aqui. Então a gente já tem a nossa variável página, que está puxando todo o conteúdo que ele pegou ali do site. Beleza? Então eu vou colocar aqui página. Vou colocar aqui site, tá? E aí eu vou botar o página.com, mas a gente instancia isso na própria classe do BeautifulSoap. Então eu vou colocar aqui site, uma nova variável. Vai ser igual a BeautifulSoap. Parênteses, tá? Abre e fecha parênteses aqui. E aí a gente coloca página. Agora eu vou colocar o ponto content. Por que, pessoal? Aqui, ó. Content. Por que o content? Content em inglês, traduzindo aí, é o conteúdo. Aqui no página, nessa variável, o que é que a gente está fazendo nela? Está pegando todo o conteúdo que tem aqui. A gente não quer isso aqui, por exemplo, esses links, nem nada disso que está no site. Dentre outros conteúdos que a gente vai trazer e que a gente vai tratar também. Que ele vai puxar ali dessa chamada API aqui que ele está fazendo. Então, a gente define que a gente quer o conteúdo. A gente só vai querer o HTML que está aqui no site. Porque tem outras coisas também que ele vai acabar trazendo nessa requisição API. Então a gente bota o ponto content, tá? Como o primeiro argumento aqui, ó. Da classe do BeautifulSoap, tá? E a gente vai dar um vírgula após a palavra content. E a gente vai colocar o segundo argumento aqui que a gente vai passar para o BeautifulSoap. Que é, abre aspas, tá? Aspas simples. Fecha, abre e fecha, né? Aspas simples. Vamos colocar aqui HTML.parcer. Tá? Que a gente vai estar parceando o nosso HTML. A gente vai estar tratando e manipulando aqui esse conteúdo do HTML da variável página. Que a gente está puxando aqui por intermédio da chamada API. Então o que a gente faz para a gente testar se está tudo ok? A gente vai aqui, ó. Dá um print. Site. Se ele trouxer o HTML dessa página, é porque o nosso código está funcionando normalmente. Então aqui, ó. Vamos rodar o nosso código. Clicando aqui, ó. Vou dando um Ctrl Enter. Ele retornou um erro aqui para a gente. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, eu escrevi errado aqui, tá? Ah, eu escrevi errado aqui, tá pessoal? Eu escrevi HTNNL, tá? Acabei não prestando atenção nisso aqui, mas é HTNNL. Então aqui, ó. Ele deu um erro para a gente, mas agora eu corrigi. Se a gente rodar novamente, ó. Ele traz aqui, ó. Trouxe todo o nosso site aqui para a gente. Inclusive, os títulos aqui dos livros, ó. It's only the Himalayas. Se a gente procurar isso aqui, provavelmente vai estar aqui, ó. Procurar esse livro aqui. Aqui, ó. It's only the Himalayas. Libertarianismo para Iniciantes, né? Como está traduzindo, né? Libertarianismo para Iniciantes. Óleo, que a gente vai encontrar aqui também. Vou procurar aqui, ó. A gente provavelmente vai ter um livro com o nome Óleo. E ele já está trazendo todo o nosso conteúdo aqui, tá pessoal? É isso que importa para a gente. Então ele está trazendo todo esse HTML. A gente não precisa ficar com isso aqui ocupando espaço, tá? Consumindo aqui espaço do nosso bloco de código aqui. Então eu vou tirar o print, tá? Vou rodar novamente aqui. Para ele tirar esse HTML que ele exibiu. E está tudo certo. Então a gente já sabe que está funcionando. E ele está trazendo o nosso código. O que a gente precisa fazer aqui? A gente volta para a página aqui. Vamos dar o Ctrl Shift I. Para ele abrir o modo desenvolvedor aqui do Google, tá? Ctrl Shift I. Ele vai abrir aqui a parte do HTML. E a gente vai fazer o seguinte, ó. A mesma coisa que a gente fez lá no vídeo do ntn. A gente pega aqui, ó. Procura o article. Dentro desse ali, a gente já sabe que tem um article. Então aqui a gente tem uma tag article. E a gente tem a classe ProductPod, que foi a mesma que utilizamos naquele vídeo lá, dentro desse article. Então a gente pega aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável chamada produtos, tá? Produtos. Vai ser igual a site.find. FindAll, né? No caso, porque a gente vai pegar todos os articles que tiver ali. FindAll. A gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, entre aspas simples, article. Vamos dar uma vírgula. E aqui, que article é o nome da tag, né, pessoal? Que a gente está utilizando aqui. Aqui a gente vai utilizar a classe ProductPod. Então copiamos aqui, ProductPod. Para a gente poder pegar esse elemento. E vamos colocar aqui. Para isso, a gente precisa instanciar isso aqui dentro de um atributo, né? Como um atributo padrão que o próprio BeautifulSoap tem aqui para esse método que a gente está utilizando aqui, que é o FindAll. Então a gente digita ATTRS. Ele já vai aparecer aqui para a gente, ATTRS, igual a... A gente coloca entre chaves, tá? É o nome disso aqui. Esse sinal de abre chaves e fecha chaves. Vamos colocar aspas simples, class, que é o nome da classe, né? Ali da class aqui. E vamos colocar o conteúdo dessa class. Então a gente coloca aqui, ó. Aspaix simples, abre e fecha novamente. ProductPod, tá? Então, a gente vai ter aqui um dicionário com a classe, né, que a gente quer pegar aqui para os produtos. Então se a gente der um print, tá? Agora nos produtos. Produtos. Vamos rodar aqui o nosso código. Ele trouxe aqui para a gente, ó. Todos os produtos. Então ele está dizendo tudo que está dentro do article, que no caso é um produto que está sendo exibido no site. Ele trouxe o conteúdo, tá pessoal? Ele trouxe esse conteúdo para a gente. Então a gente agora já consegue tratar e puxar, igual na aula do N8N, tudo que está em cada um dos produtos aqui. Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos aqui pegar todos esses produtos que já foram trazidos aqui para a gente, tá? A lista desses produtos todos são os livros, né, que estão no site. Vamos puxar dados de cada um dos livros, né? Aqui, pessoal, a gente já fez todo o nosso projeto, tá? Então a gente já tem tudo o que a gente precisava aqui, ó. A gente já fez a requisição. A gente já parciou todo o conteúdo do site. Então a gente já pegou o HTML. E agora a gente já pode tratar todo o conteúdo e puxar somente o que a gente quer, tá? Por exemplo, aqui ele trouxe uma lista, ó. Se a gente olhar aqui acima, vou puxar aqui um pouco para vocês a listagem do conteúdo. Aqui, ó. O início aqui, ele puxou o artigo ProductPod, que é o que a gente está pegando aqui. A Light in the Ethic, que é o nome do livro, que é esse primeiro livro aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Depois dele vem o Type in the Velvet, né? Que é o nome do segundo livro, como vocês podem ver aqui, ó. Type in the Velvet. E ele está puxando ali todos os artigos. Ok. Isso é o que a gente queria. Então aqui, ele está numa tag H3, como vocês podem ver, ó. Que começa aqui e termina aqui, né? Então, a gente já tem o nome dos livros aí que a gente está puxando. A gente poderia aqui, ó, puxando o título, né? A gente já puxa o nome completo do livro que está ali no site. E aqui, fora do título, aqui a gente tem o título e aqui a gente tem a abreviação dele, ó. Com três pontos. Perceba que o nome do livro é A Light in the Ethic. E aqui na abreviação, a gente tem A Light in the... Três pontos. Por que disso? Porque aqui na página do site, os nomes, eles tentam se alinhar aqui com a capa do livro. Então, eles sempre colocam três pontos quando o nome do livro é muito grande. Para que a gente consiga ter um aspecto visual mais organizado entre o nome de cada livro que está aparecendo. Pode ver aqui, ó. Três pontos. Então, ele tem todo o conteúdo ali dentro. Beleza? Aqui, para a gente puxar somente esse conteúdo que é o nome do livro, se fosse o caso. Juntamente com a imagem que a gente já vê aparecendo aqui em cima também, ó. O endereço da imagem, aqui no source. Onde que está essa imagem aqui, ó. O que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui e fazer um list comprehension. Que é uma compreensão de lista no Python. Basicamente, é um laço de repetição. Que vai passar por toda essa lista aqui, ó. Dos artigos que ela inicia aqui e finaliza lá embaixo. No final, onde ela já puxou todos os livros. Vamos procurar aqui para eu explicar para vocês. Tá? Então, aqui, ó. No final de todos esses livros aqui, a gente tem aqui, ó. Fechamento do colchete. Isso é uma lista no Python. Então, significa que a gente pode fazer o list comprehension. Que é a compreensão de lista e puxar tudo que a gente quer. Fazendo ali um laço de repetição, né? Um loop. Vou exemplificar aqui para vocês. A gente pode criar uma nova variável. Nomes, underline, livros. Vou colocar aqui o sinal de igual. Tá? Colocar aqui o sinal de igual. E vou fazer o seguinte. Vou criar abertura e fechamento de colchetes. Que é esse sinal aqui que parece um grampo. E vou escrever aqui, ó. I.find. Parêntese, né? No nosso find. O que é esse I.find? Imagine que esse I é uma variável que a gente está criando no momento. Agora. Dentro desse colchete aqui. Então, I.find. A gente coloca o que a gente quer pegar, né? O H3. Que é onde está ali os textos, né? O título dos livros. Aí, depois do colchete aqui, ó. Vou dar um espaço. E vou digitar. For. I. Ou seja. I.find.h3 Eu estou dizendo. Procure. Todo o conteúdo do H3 que tiver. Dentro de. Aí, ó. For. I. Em. Produtos. Produtos. Ou seja. Para cada. Conteúdo do H3. Que tiver naqueles artigos. Né? Naquela. Naqueles conteúdos de artigos. Sempre vai ter um H3. É isso mesmo? Como a gente viu aqui no site. Cada livro aqui. Ele vai ter um H3 que contém o seu título. Então, se a gente passar por cada um deles aqui, ó. For. Em produtos. Ou seja. Para cada um dos H3 que tiver em produtos. Você vai trazer ele aqui para a gente. É interessante a gente colocar aqui depois do parênteses, ó. Ponto. Text. Por quê? Porque aí ele já vai trazer o nome do livro. Tá? Então, ele vai trazer o nome do livro sem o H3. Sem aquele conteúdo que a gente viu aqui, ó. H3. E esse sinal de maior e menor que que estabelece aqui a tag no HTML, tá? Porque isso aqui é conteúdo HTML. Se a gente não colocar o ponto text, ele iria trazer todo esse conteúdo aqui. Mas a gente só quer o conteúdo. Então, o ponto text vai pegar só o nome do livro aqui. No caso aqui, ele vai pegar o que está fora. Provavelmente, ele vai pegar aqui esse nome, ó. Alight in D3. Tá? Então, se a gente printar aqui, ó. Nomes. Underline livros. Né? Porque é uma lista completa. E rodar o nosso código. Aqui, ó. Ele trouxe uma lista e o nome de todos os livros. Então, aqui, pessoal. Vocês podem perceber. Que ele traz os livros com os três pontos, né? A abreviação. É justamente o que ele traz aqui no site. O texto de fora. Se vocês verem aqui, ó. Esse texto. The Common Woman. A três pontos. A gente também tem aqui, ó. The Common Woman. E aí vem todo o nome do livro completo. Que é, né? O nome, de fato. Que deveria aparecer aqui no site. Mas eles não colocam. Por quê? Porque eles querem manter uma... Não sei se por fator de estética. Eles querem manter o nome não muito grande. Para que fique compatível aqui com o tamanho, né? Da área de capa. Do livro que está sendo exibido. Então, por isso, muito provavelmente, que eles podem estar fazendo isso. Mas como a gente já pegou aqui a tag H3. Que é essa tag que vem esse texto. A gente também pode pegar de dentro dela. Essa... Esse atributo aqui, ó. Title. Que está na tag A. Então, para a gente resolver e pegar o nome do livro completo. A gente pode estar fazendo isso aqui, ó. A gente faz uma segunda repetição dessa linha que a gente já fez aqui. A gente só vai tirar o ponto text que estava aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma variável chamada nomes, tá? E eu vou colocar dentro dessa variável chamada nomes. Mais uma compreensão de lista. Que foi isso que a gente fez aqui, ó. Só que eu vou colocar. Ao invés de .find. Dessa vez eu vou mudar. Vou colocar x.find. Vou colocar a tag que a gente está procurando. Que é a tag A. Que tem uma tag A aqui, ó. Dentro de todo o H3. Dentro de tudo que a gente pegou. De todos os livros. Então, ele vai... Para cada livro ele vai verificar o H3. Vai pegar a tag A. E vai puxar o atributo title da tag A. Tá? Então, aqui. Vou pegar aqui, ó. Ponto. Tá? E vou colocar get. Vou abrir e fechar parênteses. Coloca aqui a palavra title. Tá? E aí ele vai fazer isso aqui. Para todo o H3 que ele encontrar. Que foi aquela lista de H3. Que é todos os títulos de livros aqui. Beleza? Então, aqui eu vou colocar for e... Ou for x, né? Porque a gente usou x aqui. Então, a gente tem que usar for x aqui. Em nomes... Né? Livros. Que é o nome dessa variável aqui. Beleza? Então, se tudo der certo. A gente tem que printar aqui uma variável chamada nomes. Né? E ele trazer os nomes completos dos livros aqui para a gente. Perceba que ele está com três pontos. E agora, com a correção, ele vai trazer o nome completo de cada livro. Beleza? Vamos rodar aqui, ó. Ele puxou o nome completo de cada livro aqui, ó. Sapis. A Brief Story of the Monkid. Não liguem para o inglês, tá, pessoal? Liguem para o conteúdo. Então, aqui, ó. A gente tem totalmente o nome do livro aqui, tá? Sem nenhuma abreviação. Pode ver que o nome desse livro aqui é bem grande. Ele vem daqui até cá, tá? Então, o nome completo. E a gente já puxou todos os dados do site ali, tá? O que eu usei para o título, você vai usar para a imagem. Que é procurar aqui a div com a classe ImageContainer. E pegar dessa tag A aqui o atributo href, que é onde está o link dessa vez. Beleza? Assim, você vai conseguir obter aí o caminho, né, para a imagem do livro. E puxar também no seu código. Então, aqui, pessoal. Qual a vantagem que a gente tem com tudo isso aqui que a gente fez? Você pode ver, ó. Esses títulos aqui, se a gente quisesse colocar numa tabela e catalogar todos os mil livros do site. Que tem aqui, ó. Mil livros. A gente faria isso em pouco menos de 30 segundos, pessoal. Quando a gente rodasse o código aqui, ó. Ele já ia fazendo tudo no Python para você. E poupar muito o seu tempo aí, tá? Você ia criar uma tabela no Excel, totalmente automática. Para isso, a gente utilizaria a biblioteca do OpenPyXL. Que é uma outra biblioteca do Python. Para a gente lidar com arquivos Excel. E ele já criava ali para você uma tabela completa. Que você depois pode subir ela para o Google Drive. Também automaticamente com Python. Ou até mesmo utilizar a API do Google Sheets ali. Que é a planilha do Google. E já ir catalogando os seus dados que você está pegando dentro de uma base de dados do Google Sheets. Tá? A infinidade de coisas que dá para fazer com isso aqui é imensa, pessoal. E podem ver que a gente só usou aqui o quê? Cinco linhas efetivas de código. Porque aqui a gente está importando o que a gente vai usar para o nosso projeto. E aqui a gente só está printando o resultado. Então vamos colocar aí cinco linhas, né? Cinco a seis linhas de código. Esse foi o tutorial de hoje. Muito interessante. Webscrap no Python, tá? Aqui você pode baixar o código, tá pessoal? Que você fez no Collab para o seu computador. Caso você vá utilizar isso que você fez aqui para o seu computador. Tá? Então você faz aqui o download. Ele te pede aqui a extensão. Download como IPYNB. Ou seja, que é o formato do Google Collab. Ou como formato de Python normal. Que é o .py. E aí ele baixa o arquivo em formato.py para você rodar no seu computador. Juntamente aí com o PyCharm. Ou com a IDE do Visual Studio Code. Beleza? Então esse foi o tutorial de hoje. Espero que você tenha gostado. Tenha absorvido o que a gente passou aqui. Com isso agora você pode sanar aí a dúvida que você tenha com relação a qualquer site. Procurando as divs e outras coisas mais. Eu deixo como recomendação. Se você não souber tanto ainda para poder estar fazendo o webscraping. Você procurar pela documentação do Beautiful Soap. Se você digitar no Google Documentation Beautiful Soap. Você vai encontrar tudo o que você precisa. Sobre como usar essa biblioteca no Python. Beleza? E aí você vai conseguir fazer todas as suas automações no código. Outra coisa que a gente poderia fazer interessante aqui pessoal. Usar o ChatGPT via API. A gente já tem a biblioteca do Requestes aqui. Então a gente se conecta com a API lá da OpenAI. E bota o ChatGPT por exemplo. Para analisar conteúdos de sites. Que a gente está fazendo raspagem de dados. Então ele já faz a raspagem de dados em tempo real. E já analisa sobre aqueles sites que ele está olhando ali. E isso pode servir para uma infinidade de coisas. Tanto para você, por exemplo. Pegar um conteúdo que está em um site. E passar como uma base para o ChatGPT entender o que está acontecendo atualmente. Com os recursos da internet. Caso você use a versão gratuita. Vai te permitir fazer isso. Porque até onde você é a versão GPT-4. É a única que está conectada com a internet. E tem a questão dos plugins agora que a OpenAI permitiu. Os usuários pagantes ali. Caso você usar a versão GPT-3.5 Turbo. Que é a versão que está aí gratuita para todo mundo. Ali no site da OpenAI é a versão que todo mundo está usando. Ou a GPT-3.5. Você pode usar isso aqui. E conseguir passar conteúdos da internet atuais. Para o ChatGPT analisar. E entender coisas que estão acontecendo. E te entregar melhores resultados. Sobre pesquisas. Análise de dados que você estiver fazendo. Dentre várias outras coisas. Beleza? Não vou me prolongar muito nesse assunto. Mas é isso. Esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre tecnologia. Desenvolvimento de aplicativos. E tudo que a gente fala por aqui. Valeu. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui.